Olá pessoal, o Oxmaru aqui e vamos lá para mais um gameplay aí para vocês. Dessa vez estou aí com Point Blank, se você não conhece, vai conhecer ele agora, um jogão aí que eu gostei bastante. Ele é um shooter, um FPS, primeira pessoa, eu achei bem legal, achei no acaso, estava procurando alguns jogos para colocar aqui no canal, eu queria até falar depois sobre o canal um pouquinho aqui nesse vídeo, estava procurando alguns jogos para colocar, aí beleza, pensando, pensando, vou jogar um pouco de shooter, cacei lá alguns, encontrei alguns, eu vi alguns gratuitos, lógico, seria gratuitos, eu sempre procuro nesses jogos no baixo aqui ou até mesmo no Steam, dou uma olhada lá nos jogos gratuitos da Steam, mas esse aqui eu achei lá no baixo aqui, e achei bem legal, o jogo, vi alguns vídeos e tal, falei, vou fazer o teste, vou baixar. Baixei e está aí o jogão, gostei demais, joguei muito, perdi algumas horinhas com ele, e já. E eu não sou muito bom com shooter, vocês estão vendo aqui nesse jogo mesmo, já morri algumas vezes, né, e morri de novo, só falar. Morri por um Ronaldo, um, dois, três, sei lá o que. E estou dando respawn, respawn o que é rápido, e há vários modos de jogo, não é só esse não, o jogo aqui é bastante amplo, tem vários jeitos de você jogar, são vários mapas, e é um jogo legal. E eles fazem atualizações, esse aqui mesmo está com coisa de Natal, como vocês podem ver. Árvore de Natal, bolas de Natal, decorações aí, bem legal. Então, gostei bastante da produtora, do jogo em si, muito bom. E o que vale aí é se divertir, né. E com um shooter desse dá pra se divertir muito, gratuito ainda, mais ainda. E como eu disse, eu estava lá no baixo aqui, estava querendo procurar algumas coisas pra colocar no canal, assim, gratuitas mesmo. É, filha da mãe, que morte, hein, 360 no céu. É, como eu disse, estava procurando alguma coisa pra colocar no canal, e falei, bom, vamos lá, vamos ver o que que dá aí. Vou colocar um shooter, não sou muito bom não, mas vou colocar, dei uma treinada boa antes de colocar esse vídeo no canal. E fui, e gostei, achei muito bacana. Aí, vou falar um pouco desse jogo agora. Eu não sei que ano que ele é, viu, pessoal, não vou falar detalhes sobre isso. Credo, o cara é cego, meu. Olha, não vou falar detalhes sobre o ano do jogo, até porque eu não sei, se eu soubesse eu falava. Mas, ele é um, acho que ele é novo, com certeza deve ser novo. E é um jogo bastante legal. Ele tem vários modos de jogo, tem modos que você joga como dinossauro. Tipo, você sabe aqueles modos no Left 4 Dead, de zumbi, que você joga com zumbi. Aqui você joga também, só que com dinossauro. E achei bem legal essa implantação aqui nesse jogo, disso, implantação. É, sei lá se eu falei errado. Implantamento. Foda-se. É, que eu achei bem bacana. Matei. Vamos, o cara meu tá dando cobertura ali, vou entrar aqui com tudo. Tem carinha. Caceta. HBO Plus o nome do cara. Bom, como eu tava dizendo, ele tem muita coisa assim, né? Você pode matar dinossauro, jogar com dinossauro e tal. E você tem que defender, né? Quando você tá com dinossauro, você tem que defender os pontos lá, não deixar os policiais atravessarem do outro lado. E depois você muda, né? E depois você muda, né? Para os policiais tentarem atravessar. Esse é o modo de jogo. Ela é legal, depois eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Mas eu gosto mais desse aqui. Esse aqui é 100 kills, né? Você tem que matar seus inimigos 100 vezes. Como pra completar ali, você e seu grupo. E pra completar 100 kills, eu sou o grupo vermelho aí dos terroristas. Estamos perdendo nesse momento. Bom, voltando a falar do jogo. Além desse modo, tem um outro que você tem que fazer em plantes de bombas. Você pode fazer 9 mortes, né? Acho que até 9 mortes, pelo menos eu não vi mais que isso não. E... pá, tirou em mim e matou também. Matei, mas morri. É... como eu tava dizendo, além desses outros modos de jogos, tem gente que põe aí pra jogar na fase só com faquinha e tal, pra matar. Tem o modo de treinamento, tem os vícios do caramba, tem alguns booters. E vai ter todo o jogo, né? Principalmente no computador. Se é shooter, o povo parece que não sabe jogar. Na raça mesmo. Aprender na raça, ficar bom na raça. Tem muito nega aí que é muito bom mesmo. Agora tem uns que... Simplesmente... Dois putz grila. E... recarreguei. Merda, morri. Droga. Como eu disse... É... Então, é um jogo bem legal. Muito bom. Acho que vale bastante a pena conferir esse jogo aí. Se você gosta de shooter, então, não pode perder ele. Eu lembrei, eu recordei muito do Contestrike jogando ele. E eu achei até melhor que o Contestrike 1.6. Foi o mais que eu joguei. Eu quase não sou muito ligado a shooter, pessoal. Assim, eu tava até enjoado, sinceramente. Joguei a primeira pessoa. Encontrei esse. Fui feliz. Vamos dizer assim. Acabaram de matar ele aqui. Boa. E tem um carinha subindo aqui. Subiu na hora errada, meu amigo. Triple kill. É, só que eu dei bobeira nesse cara aqui. Eu não podia ter atirado nele assim. Ele voltou pra trás. Ele me percebeu. Eu não dei conta de matar. É, deixa eu se esconder aqui. Vamos ver se eu dou conta de matar. Minha vida tá baixa pra caramba, veio dois. Porra. Morri. Bom, mas deu um triple kill ali, né? Vocês podem ver aquelas estrelas ali embaixo. Quantas vezes você matou. Chega até as cinco. Eles não contam mais. Só ficam falando pra você. Tanto de kill que você está dando. Ó, um camper safado. Vai morrer. E vamos lá. Eita. Morreu. E eu ainda tomei um dano da bomba. Matei. Triple kill. Safado. Morre. Morreu. Beleza. Não sei como que eu consegui ainda sair dessa. Bom, pessoal. É. E o tempo tá acabando. Ele é dois minutos e nove. Eu só queria mesmo mostrar esse jogo pra vocês. Se vocês estão interessados, vão lá no baixo aqui ou na produtora dele. É um game. E procurem saber aí como que vocês fazem pra baixar. Vale a pena. É um jogo muito bom. Depois eu vou mostrar aí o inventário. Como você faz aí. Que você compra armas com dinheiro de verdade. Sim. Mas tem muitas armas que você compra com pontos no jogo. Que você vai conquistando aí conforme você dando muita kills. Ou cumprindo missões. Tem missões que você tem que fazer tantas mortes com sniper. E aí vai. Então você... Ele já tem um alerta de missão, né? Tem que fazer... Conseguir um kill de sniper. Pelo jeito ali. Bom, esse aí ainda eu não fiz. Eu não gosto muito de jogar com sniper. Sou muito ruim com sniper. Eu gosto de jogar assim. Na tori. Indo lá e matando. Até porque eu sou ruim também. Não acontece nem pra camperar. Nem pra camper eu não presto. Mas... Eu acho legal. Também esse... Quem joga com sniper tem que ser bom mesmo nesse jogo. Viu, pessoal? Porque não é muito confiável você ficar escondendo, não. Você ficar só num beco escondido, não. Porque o povo aqui é de movimentação muito rápida. E tem que ser, né? Tem que ser bem rápido mesmo. Eu já tô quase morrendo. Vou dar uma... Olhadinha aqui pra ver se não tem entendo safado. Tem mais um ali. Filha da mãe. Me matou. Então, pessoal. O jogo tá quase lá. 36 segundos pra acabar. Era isso que eu queria falar. Como vocês podem ver ali, a sua vida... Tem fim, né? Tá 100 ali. Embaixo no canto direito. E sua life é 100. Se você vai levando tiro, você vai perdendo. Morrer, morreu. Não tem como recuperar. Não tem vida aqui pra recuperar, não. Graças a Deus, né? Se tivesse, tava... Eu fofia de dor. Então, pessoal. É isso. Queria só mostrar o point blank pra vocês. Espero que tenham gostado aí desse jogo. Eu gostei demais. Não conhecia ele. Se vocês conhecerem, fale aí pra mim. Acabou. E vencemos. E eu fiquei em primeiro. Milagre. Mas joguei bem, né? Eu acho. Morri bastante, mas... Até foi legal. Vamos analisar aqui um pouquinho. Antes de sair. É... Eu fiquei em primeiro. Oxymaru. 22 kills. Morri 12 vezes. Não cumpri nenhum objetivo meu. Nenhuma missão. Ganhei 285 de experiência. E 197 de gold. Mais 59. E... Bom... Legal, né? E... Isso aí. O outro lá. Que é do outro time. Matou 18. Morreu 13. E é isso aí. Fui bem melhor. Então... Legal, pessoal. Ganhamos aí. Esse jogão. Que é o Point Blank. Gostei bastante. E em breve eu tô trazendo mais jogos aí pra vocês, pessoal. Não trouxe ainda. Porque realmente eu tava enrolado. Viajando. Viajei, né? Por causa do Natal. E... Também trabalhando. Agora nesse finalzinho de ano. Eu tô trabalhando muito. E não tá... Não deu pra fazer o vídeo aí como eu tinha prometido logo de início. Pelo menos uma ou duas vezes na semana. Ou... Enrolei bastante, né? Mas... Eu vou trazer o próximo vídeo aí o mais rápido possível. Vou tá fazendo aí. Lógico. Com qualidade, né? Prezo, pelo menos. Prezo nesse ponto da qualidade. Queria mostrar o Point Blank pra vocês. Depois eu mostro mais aí. De outros modos de jogo. Vou tentar fazer um vídeo mostrando todos os modos de jogos. Desse jogão aqui. Que é o Point Blank. Vou tentar fazer um... Vídeo elaborado dele ainda. Pra vocês. Então é isso aí, pessoal. No mais eu agradeço você que acompanhou até agora o vídeo. Muito obrigado. Se você puder ajudar aí. Escrevendo no meu canal. E dando um joinha. Se você gostou do vídeo, é claro. E falando aí. Se você... O que você acha que tem que melhorar. Quais vídeos que eu devo fazer. E tal. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Se inscreva no canal. Por favor. Vai ajudar bastante. E divulgue. Se puder também. Divulgar o nosso canal aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Aqui é Oxmaro. Valeu e falou. Sou. Obrigado.